Akira Toriyama, olha aqui, você pode até não saber quem é, mas com certeza conhece alguma das suas criações, como por exemplo, Dragon Ball, uma das sagas mais populares e influente dos mangás e da TV mundial. Seja muito bem-vindo ao Papo de Arte. Fala galera, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte e de novo aquele recadinho básico, porque você está acostumado, inclusive, a ver aqui no início dos meus vídeos, que é para você que não está inscrito no canal. Se inscreva, dê seu like, compartilhe os vídeos do Papo de Arte com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E caso você queira ser um dos patrocinadores, um dos mantenedores do Papo de Arte, eu estou colocando abaixo meu banner com meu Pix e fica à vontade para colaborar, se puder colaborar. Isso vai me ajudar demais, isso vai me proporcionar condições de levar até você mais e mais conteúdos de tudo que seja relevante nesse universo da literatura e da arte, ok? Então vamos nessa, vamos a esse genial Akira Toriyama. Vem comigo! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and In my mind, all my ears is music Watching your mouth move, damn you look stupid I feel like... Dragon Ball! Galera, lógico que eu vou falar sobre isso, mas antes eu preciso dizer o seguinte, muitas homenagens foram feitas ao Akira Toriyama e eu confesso que fiquei um tanto quanto inquieto, principalmente depois que meu filho me intimou, digamos assim, a fazer um vídeo sobre esse camarada, sobre essa lenda do mangá. E comecei a pensar no que eu poderia falar a respeito dessa figura emblemática, talentosa, que nos deixou no dia 1º de março, lembrando que a sua morte foi divulgada somente no dia 8º de março. Aliás, dizem que no Japão anunciar o falecimento de pessoas importantes, depois de um certo tempo, parece que é algo comum, eu não sei muito bem sobre isso, mas enfim. Eis-me aqui pra falar dessa figura que é de fato uma lenda, né? Um cara cuja genialidade foi muito, muito além do Dragon Ball, né? As criações do Toriyama deram origens a filmes, videogames, a programas de TV, amplamente aí populares. Sem exagero, eu diria que a sua morte, de fato, entristeceu não somente desenhistas e roteiristas de história em quadrinhos, animes e mangás, mas milhões, milhões de fãs espalhados aí por esse mundo afora. E, discutivelmente, que a Kira Toriyama foi, sem dúvida, um dos maiores mangakás de todos os tempos, né? Só pra registrar aqui, pessoal, pra aqueles que não sabem muito bem o que significa a palavra mangaká, ela se refere a cartunistas e quadrinistas, enfim, autores de mangá que normalmente são japoneses. Mas, fechando esse parênteses, eu diria o seguinte, né? Que a capacidade que esse camarada tinha de criar mundos fantásticos, personagens icônicos e histórias envolvente deixava, de fato, muita gente, milhares de pessoas, em êxtase, né? É algo realmente sobrenatural. Sinceramente, é raro você ver um adolescente ou um marmanjo que não aprecie as criações do Akira Toriyama. E é impressionante, pessoal, a popularidade dos seus personagens espalhados aí em livrarias, feiras de livros, bienais, enfim. Por onde você vá, estão lá os mangás, os animes do Akira Toriyama. Principalmente o mais famoso de todos, como eu falei, o Dragon Ball, publicado de 1984 a 1995, que era uma série que misturava elementos de fantasia, ação, artes marciais e comédias, que rapidamente se tornou cultural no Japão e se espalhou, lógico, pelo mundo. E Dragon Ball, galera, como já é do conhecimento de muita gente, narras as aventuras de Goku, um jovem guerreiro com uma cauda de macaco que viajava pelo mundo em busca das misteriosas esferas do dragão que concede desejos e por aí vai. E ao longo da história, Kogu e seus amigos enfrentam desafios, desde vilões intergalácticos até deuses poderosos em batalhas emocionantes e cheias de reviravoltas. E vale a pena que eu resisto, galera, que é o seguinte, depois do término dessa série, o Toriyama deixou de trabalhar sobre esse exaustivo esquema de produção semanal. Enfim, se a gente for aqui sumarizar o trabalho desse artista genial, dessa lenda, a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas que o cara não apenas revolucionou o gênero do mangá, do anime, mas também deixou aí uma herança que transcende fronteiras culturais. A Kira Toriyama nasceu no dia 5 de abril de 1955 em Nagoya, em Japão, e desde cedo demonstrou o talento pelo desenho, e ele começou sua carreira como mangaká em 1978, e rapidamente se destacou pela sua habilidade em combinar elementos de ação, comédia e aventura de uma forma única e cativante. Além do personagem Goku da série Dragon Ball, o Toriyama também criou uma galeria impressionante de outros personagens memoráveis, e cada um com a sua personalidade única, seu papel fundamental na trama. Repito aqui, galera, o seguinte, que a capacidade e habilidade do Akira Toriyama de desenvolver personagens complexos e cativantes era uma das marcas, eu diria, registradas do seu trabalho, e penso que foi exatamente isso o ponto nevrólgico da parada. Ou seja, para mim, particularmente, ele cativava exatamente por isso. E o impacto do Dragon Ball, pessoal, vai além do sucesso comercial e do alcance global. A série influenciou em inúmeras outras obras do mangá, do anime, e até mesmo produções fora do Japão. O seu estilo de arte distinto e a sua narrativa inovadora estabelece aí o novo padrão para o gênero, inspirando uma geração, eu diria, inteira de artistas e contadores de história. Além do Dragon Ball, Toriyama também criou outras obras notáveis, como Doutor Zilup, uma série de comédia que antecedeu o Dragon Ball, e o Chrono Trigger, um dos jogos de RPG mais aclamados, mais aplaudidos de todos os tempos. Galera, o legado de Akira Toriyama é realmente inegável. A sua contribuição para a cultura pop japonesa e mundial, imensurável. E tenho absoluta certeza, galera, que o seu trabalho continuará assim a ser apreciado e celebrado por muitas gerações. A sua genialidade como mangaká, a sua capacidade de criar universos fictícios, ricos e cativantes, garantem sim que a sua obra vai continuar aí como um dos grandes mestres da arte do mangá. E como eu falei no início do vídeo, a sua morte, de fato, é um impacto para todos nós que amamos histórias em quadrinhos, animes, mangás. E o Akira Toriyama deixará, sim, um vazio na comunidade criativa e nos corações de muitos e muitos e milhares de fãs. Mas, claro, vai o criador, mas fica a sua criação. Fica o seu talento, como eu falei, através de todo o seu trabalho que continuará a inspirar e entreter pessoas do mundo inteiro. E sempre é bom lembrar, pessoal, que o universo do Dragon Ball, na minha modéstia opinião, já está firmemente estabelecido e continuará, sim, a prosperar com base nos alicerces que o próprio Toriyama construiu que garantem aí uma contribuição para que a cultura pop nunca seja esquecida, para que as histórias em quadrinhos, para que os animes, os mangás, os videogames, de tudo que ele, enfim, produziu, estejam aí nas mentes, nos corações de gerações e gerações. Esse foi o Akira Coriyama, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho